E aí galera, beleza? KPZ na área, sejam todos muito bem-vindos de volta a Baldur's Gate 3. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da sua série predileta de detonado de Baldur's Gate. Então aduque aí nesse like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo o que você está achando da série, o que você está achando do game, está jogando, não está jogando, dá aquela moral para o amigo KPZ. E já vamos chegar então aqui, vamos olhar esse pedaço do mapa que eu ainda não olhei. Depois de repente a gente vai lá na colônia, porque afinal de contas a gente matou alguém que, os inimigos, aqueles do Ergar, que em tese eram inimigos de alguém que estava aqui dentro da colônia, de alguma gnoma, segundo o que eles falaram. Então eu acho que a gente pode ir lá ver se de repente ela dá um prêmio para a gente, porque a gente matou os caras que estavam perseguindo ela. Vou fazer a primeira esquerda aqui, ver o que a gente localiza. Vou pegar a luz da noite aqui. Beleza, passei no teste de natureza, mas não recebi nada, não adiantou nada. Imênio de luz da noite. Ah, foi isso que eu ganhei. Ih, não, cliquei na menininha. Ih, está me dando mole. Está me dando mole. Vamos aproveitar a oportunidade? Vamos ver o que ela fala. É, não, é, bom. Vamos encerrar, porque não mudou, essas opções eu acho que a gente já falou antes com ela. Não tem nada de novo. Como é que bom que ela está curtindo. Falar a luz? O que é isso, parceiro? Uma espada enfiada na pedra? Tipo o Rei Arthur? Vamos ver. É, parece sagrada. Vamos sair, vamos botar a menina para a religião. Ou então outra pessoa para a força. Eu não tenho a menor ideia. Vamos lá. Você mesmo. Aham. Religião. Dificuldade 15. Vamos usar a inspiração de bardo. 1B8. Desperdiçar a inspiração de bardo para... Pô, mas eu acho que essa espada pode de repente ser boa, hein. E será que eu uso a própria magia dela também? Hã? Vamos ter 1D8 mais 1D4 mais 3. Vamos, de 5 a 15 no bônus. 10, 5, ganhou. Garantiu, garantiu, garantiu. Pô, ainda mandamos muito bem. Tá ótimo. E aí? Derramar algumas gotas de sangue na pedra. Ó, últimos ritos da dança soturna. Um Brahma ganhou a inspiração. Sensacional. Cadê a espada? Tá com ela a espada? Vamos ver se ficou obtido. Vamos ver. Vamos ver essa espada. Espada versátil aqui. De 1D10 ou 1D8 mais 2. Tem um encantamento de arma mais 1. Apresentação mais 1. E tem... Uma melodia. Espada canta, pronta para soltar gritos enlouquecedores ou... Canções encorajadoras. O que significa isso? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas eu acho que, de repente... De repente, ela pode gostar. Leisel, como é que é? Qual é a sua aqui, ó? A sua é uma espada 2D6. Mais 1. 2D6 mais 1. Essa aqui é só 1D10 mais 1. Mais 5, né? 1D10 mais 5. E que tal eu? Qual é a da minha espada que eu não lembro mais? Ah, causa 1D8 de dano perfurante alvo com todos os pontos de vida. Como eu quase não ataco com ele de perto. E para os outros não usam espada. Mas eu acho que a gente pode, de repente, testar essas magias dessa arma. Testar essa... Ver o que essa magia da arma faz. Cadê a minha espada? Eu não transferi? Era para estar aqui no último lugar, não? Tá, está aqui, ó. Vamos testar. Me parece interessante. Parece uma boa ideia. Vamos ver onde está aparecendo a magia dessa arma. De lacerar, coronhada. Vamos fazer assim. Beleza. Pegar mais um luz da noite aqui. E aqui tinha mais, ó. Vamos pegar. Se tem, eu quero. Se tem... Ah, essa vez não foi bom. Mas, ó. Já viemos até o canto aqui. Será que dava para subir desse lado, ó? Chega mais para perto, querida. Não é espaço suficiente? Como que não tem espaço suficiente? Acho que é porque não é feito para ir ali. Porque espaço tem. Bom, viemos nesse canto. Vamos passar aqui por baixo. Vamos ver se a gente localiza mais alguma coisa para fazer. Opa! Esporos de Timask. E todo mundo ficou pancado. Vamos matar o Timask, então, né? De longe. Flecha. Nossa, muitos esporos. Será que se vai atacar aquilo ali? Não, só incandescente. Timask brotando. Vamos passar varado, velho. Passa passando. Esses cogumelos desse jogo são muito doideira. Vou pegar os cogumelinhos aqui enquanto isso. Tem mais aqui também para a gente pegar. Esse. Faiô. Sucessor. Boa, boa. Mais um cogumelo. Eu prometi que eu ia fazer uma poção em breve, né? Ainda não fiz. Vamos gastar aqui e fazer umas poções. Vamos fazer umas poções, elixires. Revestimentos. Hum, coisa para passar na arma. Aliás, a gente tinha que começar a usar isso, né, cara? Toxina, veneno. Bomba de luz. Granada de teia. Elixir do colosso. Sei lá. Hum, depois, depois, depois. Aqui não tem muito jeito, mas acho que a gente pode pular para lá, né? Vamos para cá, então. Aqui é o caminho da colônia de Mekonius. É Mekonius ou não? Mekonius. Mekonidium. Eu tirei Mekonium. Isso é uma palavra? Vamos passar, vamos procurar a tal gnoma aí que a gente tinha falado, né? Que falaram para a gente que morava aqui. Que a gente não pode roubar... Opa, tem uma algibeira aqui. O que é isso? Não explode não, filho. Opa, tem o Blurg Comerciante! Achamos alguém para vender. Eu sou um visitante. Você é um lugar bem-vindo. Mas deixe-nos observar os costumes dos locais. O prato de escolar se tente. Sua voz se espelha em sua escala. Os espores se conectam de mente a mente. Blurg. Um membro do Sociedade de Brilhantes, em seu serviço. Nunca ouviu falar da Sociedade da Iluminação. Não é da tua conta, parceiro. Coleto cogumelos para vender nas... Caraca, eu estou com... Ah, por causa daqueles bônus, né? Especialização, inícios favoráveis. Não vou contar tudo, não. Vamos mandar logo um mais 13 aqui, meu irmão. Isso aqui é bônus, parceiro. Por que eu estou com inícios favoráveis? Não lembro mais. Mas aqui é muito ponto. Xuxecho total. Nunca tinha visto um hobgoblin como você. O irmão está com a mão sujona, hein? Lava a mão aí, hein? Pesquisar o Ombro Eterno parece ser uma perspectiva perigosa. Sim, mas ele tem recursos naturais naturais. Spores, orbes de água, trilhomach. Eu os estudiando há anos. É... Não acertei o... O save de... Arcanismo. Você tem algo interessante para vender, parceiro? Eu gosto de um bom barulho. Se qualquer coisa na minha coleção privada é a sua favor. Opa! Tem coisa boa aqui, hein? Tem coisa interessante aqui, hein? Vamos ver. Primeiro de tudo, vamos vender nossas paradas. Eu vou vender todas as porcarias que a gente tem e depois a gente compra juntos, beleza? Bom, vamos lá, galera. Olha, eu já... Já vendi as coisas desses dois. Falta o dela. E ele não tem mais grana. Mas eu vou comprar alguma coisa aqui. Por exemplo, esse cajado aqui me parece muito interessante para o... Para o nosso amigo Gale. Mas eu não sei se... Vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar a Exidane. Até porque a gente precisa de alguma coisa. Eu vou comprar também alguns pergaminhos desses. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar só os pergaminhos. Porque esses pergaminhos... Permitem no mínimo que o Gale possa... Que o Gale possa... Que o Gale possa aprender essas magias. Pergaminhos no escuro. Trevas. Acho que ele já tem. Também não importa tanto. Depois a gente olha... Vamos trazer ele aqui. Vamos para o escambo. E... Eu acho que está legal. Comprar esses pergaminhos. Minha oferta foi recusada? Como assim? Ah sim. Agora está ok. Então vamos trazer o Gale aqui. Ele ainda tem umas coisinhas para vender. Tem algumas armaduras. Mas eu quero deixar aqui meio que para... Para deixar com... Essa cota de malha é mais um. Bom, daqui a pouco a gente olha. Vamos olhar aqui. Qual é a arma que ele tem? A arma que ele tem... Tem mais um de bônus para ataques de rolagem desarmada e dano. Não faz diferença nenhuma para ele. Quando não estiver usando a armadura. Recebe mais dois de bônus em teste de resistência. Também não faz nenhuma vantagem para ele. Vamos vender essa. E vamos comprar essa aqui. Olha só como ela é interessante. Ela adiciona mais um. A sua classe de dificuldade de magia. E rolagem de ataque de magia. Ou seja... Rolagem de ataque é quando você tem que acertar o cara. Para causar o dano com aquela magia. Muitas vezes ele erra. Porque ele erra o rolagem de ataque. Isso vai aumentar mais um. Isso é bom. E a classe de dificuldade de magia. É quando o adversário. O inimigo recebe um ataque. E ele precisa... Tentar salvar o ataque. Para não sofrer dano. Ou sofrer só metade do dano daquela magia. Isso dificulta. Mais um. O ataque do inimigo. A defesa do inimigo. E além disso. A gente ainda tem uma flecha. Ácida de Melfi sobrando aqui. Nessa brincadeira. Ótimo. Vamos comprar isso. O que mais que a gente pode comprar? É... Deixa eu ver se... Imunia teias. Não faz grandes diferenças. Agora. A velocidade de movimento do portador. Não sofre impedimento de terrenos difíceis. Parece ser bem relevante para a gente. Pelo menos para alguém. Pode ser até para o Gale. Deixa eu só fazer os cambos aqui de uma vez. A gente... A gente troca isso. E já bota a arma com ele. E vamos dar uma olhada como é que estão os pés da galera. Para ver se tem alguém... Por exemplo. Você. A superfície torna-se eletrificada. Eu... Isso aqui eu acho meio tenso. Cara. Ela já tomou alguns danos por causa dessa brincadeira. Eu acho que se você de repente tomar um elixir que ele te defenda contra a eletricidade. Pode ser mais legal. Mas como eu não estou focado nisso. Eu acho que eu vou vender essa coisa dela. E vou pegar isso aqui para ela não ter problema com terrenos difíceis. E como ela é a nossa principal atacante. Principal de corpo a corpo. Ela poder encarar a galera de perto seria muito legal. Então. Vamos fazer assim. A gente compra esse e vende esse. O que mais que a gente compra aqui? Raio Ardente. Um Diadema da Explosão. Pô. Interessante. Vamos ver aqui. Vamos ver se alguém mais... Para alguém seria interessante. O impulso do 3 turnos. Ao insuflar um aliado com Inspiração de Barra. Ele também ganha 1 a 6 pontos de vida. Isso é legal. Isso é legal. Mas um Raio Ardente pode ser legal também. Você. Quando aplica... Essa aqui não faz nenhum sentido para ela. Porque a gente não tem magia de destruição. O bônus de carisma dela não é relevante. A gente pode comprar isso e dar uma magia para ela. Um Raio Ardente. Ela vai poder dar um outro tipo de ataque de longe. Uma vez pelo menos. Eu acho que é legal. Acho que é uma boa. Então vamos botar aqui nela. Ótimo. Vamos ver. Tem mais alguma outra? Um colar que dispara um dardo adicional ao conjurar mísseis mágicos. Cara, bastante coisa interessante aqui com ele. O que esse colar dele faz? Estrondo eletrizante. Ações... O que é esse estrondo eletrizante que eu não lembro? Concentra... Ah, dá mais bônus quando solta lightning bolt, né? É. Mas é uma vez só também. Esse aqui... Dispara um dardo adicional quando conjura mísseis mágicos. Então a gente lançaria quatro mísseis mágicos. Já agora. É um dano mais relevante. A gente usa mísseis mágicos com alguma frequência. Com uma frequência bem maior do que a gente usa... Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou vender o dele. Mas eu vou comprar esse. Vou comprar. E a gente guarda o dele aqui na reserva. A gente vende esse aqui também. Pronto. Cadê o colar que ele vai usar agora? Esse aqui. E anel? Não tem... Caminhante, portador ver no escuro. Não faz diferença. A gente já tem o nosso principal ver no escuro. Tem algum anel sobrando aqui? Acho que não. O que mais? Eu acho que a gente comprou tudo o que importava. E principalmente vendeu tudo o que não importava. Isso foi útil. Beleza. Esse aqui também pode vender. Pergaminho da visão no escuro. Beleza. Feito tudo isso... Muito bem. Eu tenho mushrooms para catalogar. Caramba. Passamos um tempão do vídeo já só nisso. Mas é porque é uma das coisas mais relevantes do game, né? Você arrumar um equipamento legal. Você ter coisas boas e organizadas. Sai de perto. Opa. Encontre as botas desaparecidas. Cadê as botas desaparecidas? Cadê? Aqui. Encontramos Tula. A gnoma das profundezas escravidadas. Ela deve estar com as botas. Pois é. Mas a gente matou todo mundo, né? Então... Cadê ela? Cadê essa mulher? Miconidio morto. Cadê a gnoma das profundezas? Que eu não estou vendo a gnoma nenhuma das profundezas. Tá aqui em cima. Tô vendo ninguém, galera. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver aqui pra cima. Miconidio musgoso. Miconidio tóxico. Linguiça picante de porco. O que ela está fazendo aqui embaixo? Ah, ninguém sabe. Não vou pegar nada que seja de roubar. Cara, eu não faço ideia de onde ela está. Vocês estão vendo? Vamos seguir aqui pra parte sul. Será que ela está aqui? Eu não estou vendo. Trufa de bolota. Essência de trufa de bolota. É. Sei lá, hein. Cadê a gnoma? Ah, essa aqui. Ela? Será? Será? Vou dizer que sim. 13 de bônus? Tirei um. Tirei um mesmo com bônus. É falha crítica. Ah, não. Deu sucesso? Então tá bom. Ah, não. Dois. Dois e vinte. Um é do outro lado. É porque esse dado é meio estranho, né? Eu lembro que é um... Não, dois. Não sei. Isso era pra ser um vinte. Bom, sei lá. Ah, não se preocupe. Idiots provavelmente foram andados por algum lugar. Você vê ele de novo? Diga ele de voltar aqui comigo. Ele é perdido como é. Ele alqueceu, hein. Meu sucesso não. Eu acho que não deve ser essa mulher, não. Eu posso procurar por ele, mas tudo tem um preço. Deixa eu ver se ela me vende alguma coisa. Vamos ver o que ela tem pra vender. Tintura. Não ligo pra isso. Opa. Peraí. Palavra curativa em massa pra curar geral. Raio do medo e raio do acerante. A gente... É, a gente tava com essa parada aqui dela, que é muito raro. Será que tem alguém que tá com algum colar que... Pô, curar todo mundo é bom, cara. Mais dano. Esse meu... Esse meu... Ele acaba sendo útil, mas a... A Umbrauma aqui, ela tem uma magia que faz a mesma coisa. Ela tem essa magia aqui, orientação. Eu posso... Ficar com um belíssimo colar aqui. Vamos ver as outras coisas. Cota de anéis mais dois. Armadura pesada. Será que a... Peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos já resolver isso. E vamos dar uma olhada aqui na... Na armadura, você tem uma... Com classe armadura 15. Armadura média. Você tem uma armadura pesada. 17. Cota de malha mais um. Cota de anéis mais dois. Acaba que essa outra é melhor, né? A classe armadura é igual. A da esquerda é melhor. Tudo bem que essa da direita tem auxílio pra teste de resistência, teste de habilidade e força. Mas não vale. Não vale. Camisão de malha. Armadura média. Não vale a pena armadura média pra ninguém. Armadura leve, talvez pra mim. Vamos ver. A nossa armadura leve é uma armadura colchoada mais um, simplesmente. Essa aqui, uma armadura colchoada mais dois. Isso aqui, um mangual corrosivo. Peraí, peraí. Vamos comprar isso aqui primeiro. Não tem nada pra vender mais, então... Só gastar grana. Eu... Ah, ela não tem nenhuma... Será que ela tem proficiência pra isso aqui? Porque um mangual... Ela tem proficiência de mangual? Não sei se eu consegui... Queria ver. Vamos ver. Curar uma criatura envenenada, veneno removido. Saraivada de espinhos. Armadura média. Eu acho que... Não vale a pena nenhuma dessas outras... Ah, anéis, anéis. Ataques com arma também causam dois de dano de ácido. Isso é bom, vamos comprar. Saltar. E... E essa cota de malha aqui? Cota de malha mais um. Eu acho que não, galera. Eu acho que tá... Acho que tá de boa. A gente pode comprar umas... Poções de cura aqui, ó. Comprar uma poção de cura pra cada um desses. Uma poção de cura pra cada um desses. E... Mais alguma coisa? Poção de visibilidade. Comprar o anel. Sua oferta foi recusada por quê? Ah, agora tá certo. Vamos... Então, peraí. Vamos depois... Vamos distribuir essas coisas e botar... O anel... O anel... Eu vou mandar o anel pra ela. Que eu quero que ela cause sempre muito dano. Cadê o anel? Tá aqui. Ah, porque eu ainda tô dentro do escambo. Beleza. É... Isso aí. Beleza. Galera, vamos dar uma olhada rápida aqui. Eu vou reorganizar, botar todas essas coisas que a gente comprou pro lugar certo. E... Vamos que vamos. Galera, acabei comprando... O Mangual aqui pra nossa amiga Umbralma, ó. Mais um. Tem um bônuszinho aqui. Quando você erra um ataque, causa um dano de concussão mesmo assim. Ah, parece ser interessante. Parece ser interessante. E vamos que vamos. Cadê a tal anã que a gente falou que achou, cara? Não achei anã nenhuma, velho. Ah, gnoma, na verdade. Eu não achei gnoma nenhuma. Vamos subir aqui. Eu acho que... Tem alguma coisa escondida aqui atrás. Aqui dentro. Como é que eu entro ali? Será que é ali que tá a gnoma escondida? Não sei. Mas realmente não achei gnoma nenhum. Será que subindo aqui? Opa! Soberano Spawn. É outro soberano? Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker. I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwega, dark dwarves, chopping Mykonid remains. They broke our peace. They killed our young. Eu falo, acho que era que a gente já matou. A sofrerain's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many. But intruders remain. Lakewood. A sofrerain's song holds as it measures your worth. Já matei os cara, parceiro. You will find Twega invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Já comigo, já fiz. Twega invaders? We can manage that. Better than picking this fight, surely. Boas notícias. A praga foi detonada. Eu não tô mentindo. Por que eu tô mentindo? Já não foram batidos? Eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Freely you have given to us. Freely you may take. The Guardian Gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergarb light, but not its source. In your mind's eyes, Spore shows you a drow, striding among Mykeneid dead. Near. This one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head. And I will know that my circle is safe. Teu círculo tá seguro? A quinta série não resistiu, cara. Ele quer manter o círculo dele seguro, galera. Cuidado, hein? Considero feito. Haverá outra recompensa para isso. Espero. Eu sou... Eu acho que ele... Como ele falou, eu vou te dar uma coisa de graça porque você me ajudou de graça. Eu acho que mesmo sendo um cara meio do mal, esse barro daqui pode falar assim, não, meu irmão. Não vou pedir nada porque eu já vi que o maluco vai me dar coisa. Então é isso. Chá comigo, parceiro. Chá comigo. Posso roubar essa galera aqui, não. Opa, que que é isso? Ah, ele tá revivendo a galera, parceiro. Olha que bacana. Cliquei sem querer nele. Vamos ver. Bom, aqui em cima não tem mais nada. Ah, olha aqui, olha ela aqui. Olha ela aqui, caída no chão. Achamos. Sua condição é familiar. Poison, derivada de uma árvore comum para o Underdark. Ela vai precisar de um antídoto em breve. Provavelmente mantido pelo Poisoner. O EGOR! Slash me! É... Dá um antídoto, vai. Toma aí. Bom que os remédios nesse mundo fazem efeito, tipo, instantâneo, né? Qualquer jogo de RPG ou de videogame é assim. É sempre útil ter alguém devido num favor a você. Agora você é o verdadeiro. Concentre no que eu preciso, uma recompensa pra começar. Cara, é muito escroto ser assim. Eu te dou, certo. Mas eu não tenho nada a dar. E essa bota maneira aí? Você tem uma bota maneira. Que espetição era essa? Que espetição era essa? É... Tudo bem. Quero prêmios. As botas. Ah, viu? Me deu as botinhas. Beleza, curamos a gnoma envenenada. Finalmente a chama... Cara, ela tava deitada, escondida no chão. Boots of Haste! Vamos ver como é que são as Boots of Haste nesse D&D novo. Aqui está. Bater calcanhares. Não há lugar como lá. Já dizia Dorothy. Deixa eu ver. Qual é a diferença? Bata os calcanhares das suas botas pra ganhar velocidade e liberdade de movimento. Sua velocidade de movimento é dobrada e os inimigos têm desvantagem e ataques de oportunidade contra você. Cara, isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Deixa eu ver. Ah, mas é muito melhor essa aqui. Vamos ver se tem alguém precisando de botas. Você. Você tá precisando de botas. Então, cadê ela? Essas botas vão pra nossa amiga Umbralma. Umbralma vai vestir as botas. Beleza. Tá ficando bonito. Tá ficando tudo colorido aqui. Gostando. Beleza. Deixa eu ver a magia da bota. Que escuridão. Cadê a magia da bota? Bater calcanhares. Tá aqui, ó. E essa é a espada que canta. Não sei o que ela faz, mas a gente vai descobrir também. A gente precisa de uma batalha agora. Agora que a gente já fez isso tudo. Se rearmou. Ainda temos uma batalha antes de ir pra dormir. Então, vamos lá pro outro lado do lago que ela falou. Olha aqui. É aqui, ó. Encontro o Bailen, que é o marido daquela mulher. Casa de chá. Fale com a sargenta. Matre a Nery. Ah, isso tudo era aqui, mas a gente já matou todo mundo. Não? Eu acho que a gente tem que entrar nesse barco e a gente vai conseguir matar a Nery, libertar os gnomos, falar com a sargenta. Eu acho que é isso. Então, vamos. Vambora, vamos ver. Skiff do Duergar. É isso? Parece que é isso mesmo. Navegar rumo à escuridão. Muito agradável. Vambora. Além de tudo, só navegador. Tá pensando o quê? Agora, como é que isso serve de vela num lugar que é uma caverna escura e subterrânea que não deve passar vento? Não sei, mas tudo bem. Estamos chegando. Não sei aonde. E chegaram os bichos aí do lado. Eu matei teus amigos. Tiefling. O que você está fazendo no caos do Gek? O que você está fazendo no caos do Gek? O que você está fazendo no caos do Gek? E o que você está fazendo no caos do Gek? Os Gek? Cara, empurrar o Duergar na água Seria muito legal Mas eu acho que eu vou meter esse caô aqui Cara, é muito bônus Eu tô com esporos de júbilo Vamos time Bônus muito grande Só não tirar um, eu acho Pronto Cara, é muito ponto de bônus, meu irmão Olha isso Nossa senhora Convenço ele a fazer o que ele quiser Porque aqui é o... Beleza Conseguimos enganar os caras aí Vamos ver agora Uia Bonito esse lugar aqui, hein Bonito esse lugar Tá caindo uma lava ali Todo mundo sentado Eita Cacete Bom, a gente vai libertar os gnomos Ou a gente não vai libertar os gnomos Ou a gente vai ser desgraçado E vai matar todo mundo lá Dos miconídeos Que a gente já A gente pode trair os miconídeos E aí Pessoal, é hora que você apareceu, nós temos problemas. Espere, o Sgt. Finalmente chocou-se com a verdadeira Sôl-Near. Ruggno, a Sôl-Near causou uma caixa de caixa. Trabalhado mais forte que uma corda em um braço. Você está me assustando. Você pagou? Isso é o problema. Ele tem o dinheiro na sua. O Sgt. está caindo com todos os escravos de gnomes que ela está batendo. Irmão, aqui não é... Isso, ela tá falando o que eu queria falar. Eu sou a alma pura e você vai me traçar com o devido respeito. É isso. Isso é assim. Eu... Você sente o mais grande de rir na cabeça. O Dvergar não está infectado, ainda que sua mente ressona. Eu vou ser! Você não está mal! Sinto o tímulo. Seu filho de Tvatsoul chum vende-nos um monte de cois. Você quer passar? Faça uma donação. Eu vou passar com a cabeça antes que você arranque meu ouro. Pode tentar. Beleza, chegamos em Forja Atroce. Vamos dar uma luteada aqui antes de tudo. Descobrimos um ponto de rota. Bilhete surrado. Só vamos dar uma olhada aqui nesse bilhete surrado aqui. Ei, cabeças de pinto. Da gororova dos servos do barril da direita. Lavagem para os rotinas da esquerda. É... Não vou pegar nada disso. Não vou roubar nada. Não quero... Não quero problemas. Eu quero resolvi... Eu quero soluções. Quero resolver as coisas. Beleza, encontramos aqui em Forja Atroce. Opa, aqui a gente pode roubar. Mas não vale roubar nada. Só isso aqui. Não vou pegar não. Não vou mais pegar essas coisas. Bem que tocha vale. Tocha ainda tem um... Custo-benefício interessante. Opa, flecha de gelo. Deixa eu ver essa galera aqui. Pedreiro. E pedreiro. Fala aí, pedreiro. Custo-benefício. Custo-benefício. Certo-benefício. 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 Eles são um signo. Eles devem ser. Um doutor do sol nessas partes. Olha aqui, meu amigo de cima. Eu preciso de olhos frescos. E eu não acredito que eu vou encontrar frescos. É... Tá bom, eu vou ajudar o cara. A roca. A ruptura. Tudo isso. Se eu puder ser tão boldo. Veja uma olhada. Diga-me o que você vê. E seja thorough. História, investigação... Vamos ver o que tem mais bônus. Desvantagem? Não. História... Ah, vantagem barro do história. Essa aqui. Use a maior rolagem de 2d20 mais um... Mais um d6. Vamos. Um... Ó. Xuxé, xuxo. Cara, eu adorei esses polios de júbilo. Adorei isso. Pena que eu vou ter que matar os Mekonids. Será que a gente vai fazer isso mesmo? Uma fortaleza armada com impenetrable adamantine. Um metal criado por um gnome. Existem também riscos do projeto secreto gnome. Um guardião invenciável. Embora sua existência nunca foi provada. O que você acha? Ó. Eu sei de tudo. Recite a história que você lembrou do livro. Ou a gente mete Skull aqui também. Que fascinante. Eu disse ao meu irmão que o livro de aprendizagem tem seus benefícios. Um gnome crafty que ajudou a forjar uma fortaleza que iria para um eon. Mithic metal atop. Estão fechado por os devotos. Isso significa que nada sobre essa história de um protetor invulnerável. É infelizante que os caras dos caras não encontram o proof. Não explica essa placa infernal que eu encontrei. Aqui. Opa, você tem coisa para comprar e vender? Oba, adoro. Temos uma liga infernal. Vamos ver aqui. Pergaminho de praga. Vou comprar. Medo. Falar com os mortos. Flecha. Vou comprar essas flechas. Vou começar a comprar flecha para a gente começar a usar flechas aqui. Pacote de suprimentos. Concede mais um espaço de magia nível 2. Pode ser legal em algum momento para frente. Se a gente quiser. uma vez por turno matar um inimigo você ganha 5 pontos de vida temporário. Cara, isso é legal, mas... É. Nada demais. Vamos vender alguma coisa para ele? Temos para vender o que? Isso aqui ó. Um cogumelo fedorento. Uma tocha. Ah! Cara, agora que eu vi cabo gélido e cristal gélido. Acho que a gente consegue reunir isso em alguma coisa, hein? Eu acho que sim, hein? É... Vou comprar isso aqui de uma vez. Beleza. Vou pegar esses pergaminhos. Passar para o nosso amigo... É só não usar. Vamos em frente. Vamos falar. Tem mais gente aqui. Dana. E cadê a outra placa que ele falou? Placa, placa, placa... Ah! É aqui. Liga Infernal. É só juntar. Não dá para juntar? E o outro? Tem outro aqui ó. Deixa eu falar com esse parceiro aqui ó. Eu te daria uma coisa. Você tem um Kenoe. Ah, não quer papo também. Vamos seguir adiante. Vou querer matar gente. Será que a gente... Nessa partida... Nesse vídeo não vai ter nenhuma pancadaria? Pegar tudo. Pegar repolho. Pegar cesta pútrida. Pegar tudo. Pegar repolho. Pegar cesta pútrida. Esqueleto. Esqueleto. Que isso? Armadura do inquisidor de sombrio do não sei do que. Vamos pegar. Malha de inquisidor sombrio. É, mas armadura média é só para vender velho. Opa. É melhor que eles têm morrido. Pô. Queria... Quero fazer amizade com a menina. Ele fez amizade com uma deusa poderosa. Isso. Vou puxar o saco dela que a gente arruma... Enquanto... Se o que tiver conseguido murderar um grupo de Charons ainda estávamos... Nós deveríamos assistir o nosso passo. Preciso de mais alguma coisa para a gente combinar aqui. Beleza. Tem mais gente? Tem. Um outro esqueleto aqui, ó. Mais uma armadura dessa. Vamos vender logo ali atrás? Estamos de volta. Vamos em frente. Ah, tem... Peraí, peraí. Tem subidinha aqui, ó. Outro esqueleto. Outra armadura. Acho que aqui já... Não, tem caminho. Vamos. Baú de madeira. Abrir fechadura. Cara, muito bônus. Quando tiver com esses foros de júbilo aqui, já deve estar acabando. Mas é muito legal esse bônus. Maravilha. Estrancou. Opa! Balestra leve. Deixa eu ver se é melhor que a minha. A minha é mais um. Essa também, né? Mesma coisa. Igual? Igual. Alguém mais tem uma balestra leve aí que não seja mais um? Você. Pronto. Vamos passar pra ela. Inclusive a dos adoradores de Char. Que ela é uma delas, né? Do design deles. Então faz sentido que ela fique com... Com isso. Pra ter um pouquinho mais de chance de acertar aqui. Como erra, né? Como erra a nossa amiga? Eu gosto dela. Ela é bonitinha. Ela é legal. Ela é amiga. Ela é gente boa. Ela é parceira. Queria cantar aqui! 啊! Meu deus! Como erra? Vamos em frente! Mochila! Caldeirão. Mochila. Grana! Pô! Tudo isso, pra chegar aqui e não ter nada? Ou a gente consegue descer pra cá? É, consegue. Ah, eu quero uma luta pra terminar esse vídeo lindamente com essas novas habilidades que a gente comprou. Um monte de coisa boa. Vamos lá, time. Se eu conseguir pular, qualquer um consegue. Mentira que você não consegue, filhão. Separa o grupo, pra não fazer besteira. Separa o grupo, Z. Ah não, o Z dele não sei porque não funciona. Ô, querida. Com licença. Sai do caminho aí, vai. Aqui, ó. Tá logo ali, ó. Beleza. Junta o grupo. Eita, galera. Mal aí. Apertei o botão errado aqui. Bausão, pô. Eu querendo... Eu querendo uma... Uma luta. Dei de cara com uma armadilha. Vamos desarmar. Sete. Nós temos oitocentos mil pontos de bônus, vai. Isso. Xuxé, xuxu. O que temos aqui? Vamos abrir. Vamos desarmar agora. Não. Peraí. Já desarmei. Eu já tinha desarmado. Ou eu tinha aberto... Ah, acho que eu tinha desarmado. Huuu. Não. Não, vai explodir tudo. Vai explodir tudo. Não, tem que ter um jeito. Rola inspiração. Pronto. Vai. Tá bom de bônus. Pelo amor de Deus. Preze, pô. Ah, 600 milhões de bônus. Maravilha. Maravilha. O que que temos aqui? Um super escudo de faíscas com aura elétrica. Peraí. Vamos passar quem de direito esse escudo aqui. E quem de direito significa... Shadowheart. Porque a outra... Ah, a Leisel usa um espadão. Essa aqui usa escudo. E o escudo dela, inclusive... Uma vez por descanso rápido... Ah, aquela que ganha oito pontos de vida temporais. Já foi bastante útil várias vezes. E esse aqui? Aura elétrica. Vamos ver o que que é isso. Consome três cargas elétricas e dispara um estouro de eletricidade que fere e causa um lampejo em inimigos próximos. Acho que sim, vai. Vamos experimentar ele. Vamos experimentar ele. Ninguém mais usa escudo, só ela mesmo. Pô, mas vimos todo esse caminho para ganhar só esse escudinho. Vamos voltar para lá. Bom, voltei aqui para a bifurcação. Vamos seguir aqui. Não é possível que a gente não vá matar ninguém. Opa. Mestre do rebanho. Aqui não pode lutear. Quase parece que você está pedindo ajuda se eu ignorar o seu tom. Você quer que eu deixe batada? Estou ligando nem aí para os pobres animais que eu sou um cara mau, lembra? Mas eu gosto do coçada. Faça você o seu trabalho sujo. Vai. Não acredito que eu não vou te atrasar mais do que o rote, hein? Algo que espuma as malditas. Então, pare de se juntar e ir para o trabalho. Eu não trabalho para você não, irmão. O que tem atrás dos destroços? Você não tem necessidade de saber e eu não tenho necessidade de dizer. Então, vá para o caning ou para o leaving. Quer me ajudar? Então, você vai ter que falar o que tem ali atrás. Bom bônus. Investigação bônus bem pior. Não, aqui nada disso de conectar o parasita. Eu não preciso. Vamos persuadir ele. Qualquer esse monte de bônus tem que aproveitar. Gastar parasita para quê? Olha isso. Olha isso. Aproveita o bônus. Xuxa. Xaxo. Isso. Baixa teu tom aí. Adamantine. Stuff's no joke. Stronger than steel. Rarer than mithril. But ain't mind. It's made. There's an adamantine forge back there. Opa, a gente tinha que achar essa forge da adamantina. E aí, o que vocês acham? Agradeço a dica. Quando você estiver morto, ficou a forja para mim? Me parece uma ideia interessante. Mas aí, será que eu vou conseguir ser amigo dos outros? Mas isso aqui é quase irresistível, cara. Esse cara é muito, muito escroto. Muito vacilão. Iniciativa. Eu não resisto, cara. Eu falei, eu não resisto. Tomara que eu fique só com esses de inimigo. Que eu quero ajudar os outros. Mas também não importa. Se não der, a gente mata tudo. Até o bicho, coitado, que eu queria ajudar. Vai ser meu inimigo? Não. Bom, pelo jeito vai, né? Então. Vamos tacar a magia já de cara. Tipo uma nuvem de adagas aqui nessa galera aqui de trás. Ou nesses dois da frente. Nos de trás. Ou nos da frente. Toma. Recua. Inspiração de Bardo. Para Leisel. Maravilha. Vou chegar um pouco para cá, só para não deixar todo mundo muito junto. Encerra teu turno. Gale. Gale, meu amigo, o que você vai fazer? Você tinha aquela ação de bônus. Deixa eu olhar. Não tinha massa. Ah, não. Eu tirei, né? Eu tirei isso aqui. Então, faz o seguinte. Lightning Bolt, querido. De forma que pegue pelo menos nos... É... Não dá para pegar nos três... Nos quatro, ó. Mas dá para pegar pelo menos nesses dois. Que são os mais tensos. Que são os mais tensos. 30 e 31 de dano. Isso aqui é um mago. Você agora... Vem aqui para trás. Para tentar evitar sofrer dano. Opa, alguém já foi para o saco. O pobre do... O pobre da... 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 Das profundezas já foi para o saco. Um Brauma. Consegue andar até lá? Não, né? Mas você anda o máximo que der. A gente tem uma... Uma... Uma magia extra aqui. Umas magias extras dela. Vamos ver. Raio do medo. Dano lacerante. Ah, velho. Vou usar isso aqui. É muito divertido. Uso nesse. Ou nela. É uma coisa linda isso. Tá de arma. Tá de coisa. Não vou nem usar nenhuma ação extra, não. Podia chamar... Vamos chamar arma espiritual, vai. Senão eu perco a última... Minha última magia nível 2. Não quero usar, não. Não precisa. Leisel. Leisel, tu vai. Aí, o que você faz? Você... Pode usar isso aqui de uma vez. Ou então, tu ataca de flecha. Também não é ruim. Você mata todo mundo de qualquer jeito. Ataque de desarme. Esse não tem arma. Boa. Arma caiu. Maravilha. Ganhou um segundo ataque aqui. Dá outra flechada nela, vai. Não, não é movimento, não. É só flechada. Então, flecha esse. Nossa senhora. Vamos usar logo o surto de ação. Ela não consegue andar, mas ela consegue dar mais duas flechadas. Então, tu flecha... Esse cara. E flecha de novo ele. Nossa, muito dano. Muita coisa. Consegue dar uma... Ficar sentado aqui? Não, né? Não. Encerra teu turno. Vamos ver o que eles vão aprontar. Bateu? Bateu duas. A outra tomou mais dano. Tá quase indo pro saco. Toma. Ih. Como assim? Caralho. O bicho é inimigo de todos. Nossa. Eu achei que ele era amigo dos caras, mas não. Ele é inimigo de todo mundo. E esse cara fugindo? Ele veio dar a volta pra pegar o Gale por trás. Mas ele foi trouxa, né? Usou a magia que não dá dano. Ele causou medo na Leisel. É isso mesmo? Por isso que ela não atacou ele de volta. Tu consegue atacar? Não. Primeiro quem ataca... Primeiro sou eu. Vamos ajudar o nosso amigo ali. Mete uma bala nesse cara. Cincão. Vou andar... Pro lado dele, vou me curar. Beleza. Gale, quanto cara tem de vida? Dez. Se usar Míssel mágico, como a gente tem aquele bônus, a gente tem quatro projetas. Um, dois, três, quatro. O cara que quis dar a volta... Foi pro saco. Foi pro saco. O cara quis dar a volta e se ferrou. Você, querida, vamos testar tua arma nova? Se chegar ali, tu vai tomar desse cara, né? Então chega aqui e dá nele mesmo. Ah, razoável. O que mais você pode fazer nesse turno? Só esperar. Não vou gastar... Não vou gastar a última magia dela, não. Só se houver necessidade. Não pode realizar reações, desorientação. Não pode andar. Pode flechar. Tá em desvantagem, porque tá com medo, mas... Matou. Foi pro saco. Tá bom. Ganhou um segundo ataque. Não consegue andar, porque tá imóvel. Então flecha mesmo. A chance de errar é enorme, mas era melhor do que nada. Encerra o turno. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, agora é só a gente matar o cara aqui. O cara foi muito grosso, o cara mereceu, e ele vai tomar agora uma explosão concentrada, porque essa aqui a gente não precisa mais usar. Lembra? Essa magia, você precisa estar concentrando em outra magia pra conjurar isso. E eu tô concentrado na duvete de adagas. Aí acaba com a concentração na duvete de adagas, mas a gente... Pay, pay, pay. Seis de dano? Pelo amor de Deus, joguinho. Pô, aí é patético. Gale. Missile mágico. Acabar com esse cara. Foi pro saco, irmão. Foi pro saco. Tá achando que tá de bobeira? Acabou a desorientação dela, ela ficou bem ferrada. Vamos dar uma luteada aqui, vamos ver se tem... Aqui eu já posso até roubar tudo, né? Posso roubar tudo, porque não tem mais ninguém olhando aqui. Todo mundo que tava aqui pra guardar as coisas morreu. Olha, o cara tem um salamão aqui, ó. Escudo de madeira, mas nada muito útil, não. As comidinhas. É, a gente já descobriu, né? Deixa eu só vir até aqui. Pra lutear esse cara. Também nenhum grande lute. Pô, eu tava esperando os lutes melhores desses caras aqui. Rote das profundezas. Nada, Rote. O que é moriega? Moriga. Não sei, mas foi pro saco. As H é. Martelo de guerra. Cadê a pessoa que tava morta aqui por perto? Não tinha um terceiro? Quarto? Sei lá. Ah, deve ser essa morgue aqui. Arca de madeira. É, nada de muito útil. Bom, vamos ter que destruir isso aqui pra entrar. Mas vamos fazer isso no próximo vídeo, galera. Esse vídeo já ficou muito longo, mas muito divertido. Cara, esse jogo é muito legal. Muito legal. Matamos os caras. Não sei se era pra matar, se não era. Não tem isso nesse jogo. Então, daqui dois dias, às três horas da tarde, a gente se vê. Ou então, a gente se vê daqui a pouquinho. Se você já estiver maratonando a nossa série de Baldur's Gate 3. Vamos que vamos, meus amigos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar aí embaixo o que você tá achando do jogo e dos nossos vídeos. Um abração. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.